Caboclinha Malvada Não me faça solução Eu já tenho os olhos rasos De tanto chorar O teu jeitinho Parece até passarinho E cantando fica leve Sempre junto do seu ninho Eu vivo triste Solução no meu pinho Sou um caboclo desprezado Sem amor e sem carinho Caboclinha Malvada Não me faça solução Eu já tenho os olhos rasos De tanto chorar O teu desprezo Vai matando devagar Roubando a felicidade De quem vive a te gostar Eu vou embora Vou pra bem longe morar Eu levo como um soro Tua imagem Meu olhar